Oi pessoal, hoje eu já assisto um vídeo e hoje eu vou ensinar como se estivesse aqui. O meu gosta, esse negócio de sapatete, fotoveleno, e aí eu vou ensinar como se estivesse aqui, e aí eu vou ensinar como se estivesse aqui, e aí eu vou ensinar como se estivesse aqui. E aí eu vou ensinar como se estivesse aqui, e aí eu vou ensinar como se estivesse aqui, e aí eu vou ensinar como se estivesse aqui. Pode descansar. Tchau, gente. Tchau, gente.